Música 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 Ó vai tomar no teu cu hein maluco, vai tomar no teu cu hein filha da puta Vai te fuder hein, vai se fuder hein, vai pra casa do caralho hein Eu te conheço nessa porra, eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa porra, tu já me falou comigo nessa porra Vai tomar no cu porra, vou atender tua ligação na casa do caralho porra Ó vou te caçar nessa porra, aonde que eu te vi tu vai ganhar dois pescoçal Vai tomar no cu, mandando vagabundo ir pra casa do caralho Vai se fuder Música